Ser uma princesa em equestre é cansativo. Cânticos de barco, entonação de rei Ruf, novas míticos labirintos. Mas o que a Twilight ainda não descobriu é que ser tia pode dar ainda mais trabalho. Vem que segura a Emma. Eu sou o que eu sou. Mãe no Pony. Episódios inéditos. Semana que vem, às 11h30 da manhã, aqui no Descobre Kids. Amém.